Agora vamos lá, gente. No próximo bloco, a gente tem muito mais. Não é não? Tem mais coisa agora? Artesanato. Artesanato já? Opa, melhor ainda. Não vamos parar, vamos direto para o artesanato, porque a Páscoa está chegando e é hora da gente fazer Enfeitos de Páscoa com a Maristela Meier, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela está via Skype. Maristela, tudo bom com você? Tudo bem, Claudinha. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Graças a Deus, estamos bem. Estamos gratos a Deus. Mais um dia, né? Isso é muito bom. E é por isso que eu estou aqui, para levar alegria para a turma em casa. Vamos pensar em coisas boas. Focar agora no artesanato da Maris. Esse coelho está a coisa mais linda, hein? Olha, isso aqui é para fazer com a criançada agora em casa, né, Claudinha? Porque não podemos deixar passar em branco essas datas especiais, né? Que são Páscoa, que vem aí e a criançada adora. Está em casa agora, quem sabe fazer? E eu vou ensinar. É bem fácil. Então pode ir lá. Vamos começar para nem perder tempo. Queremos aprender. Tá bom. Então tem vários modelinhos aqui, ó, que eu trouxe, tá? Que eu fiz. Essa técnica é a falsa cerâmica. Muito gostoso de fazer. Dá para fazer em garrafões, vidro, canecas que tu tem aquelas quebradinhas em casa. Tu pode reutilizar, garrafinhas, aonde tu quiser fazer. Agora eu vou ensinar no papelão, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui do lado, que já está pronto, que é a peça finalizada. O que eu usei para fazer? Eu peguei um molde, eu fiz, escolhi na internet, tem vários moldes. As crianças também devem ter em casa vários modelinhos de coelhinho. É opcional o modelo. Aí o que eu fiz? Eu passei esse risco, tá? Para um papelão. Olha o que eu estou usando. Um papelão, tá? Que a gente encontra nos mercados, caixas, né? De papelão. Eu aqui fiz uma emenda, porque o papelão não era inteiro, não tem problema. Eu passei esse risco para a peça, tá? E é bem fácil, porque as crianças gostam de passar moldezinhos, né, Cláudia? Então acho que não vai ser difícil de entender essa parte aqui, ó. Tá? Risquei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar. Posso usar o estilete, caso a mãe ou uma tia estiver junto, um familiar, um adulto, pode usar o estilete para recortar na borda. Mas como é para trabalhar com criança, elas mesmo podem recortar com a tesoura. O tamanho também é opcional, pode fazer um coelhinho menor. Esse que eu estou ensinando é para colocar na entrada de uma porta, num jardim. Fazer uma brincadeira com a criançada agora, né? O que nós vamos fazer? Recortar esse molde, tá? Recorta. Então é uma coisa, assim, bem fácil de fazer. Eu tenho certeza que eles não vão achar difícil. E vem recortando, ó. E o papelão é uma coisa que todo mundo tem em casa, né, Cláudia? Depois que eu recortei, eu já tenho a peça pronta, porque eu quero mostrar como é que a gente prepara a tinta. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Olha, como é que ele ficou, ó. Recortadinho. Eu fiz uma base, peguei três, quatro pedaços de papelão, uni com a fita, dei um corte aqui no meio para encaixar ele, ó. Vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. Ele vai ficar encaixadinho, ó. Tá dando para ver, Cláudia? Tá. Ele vai ficar assim. Então, depois aí eu passo uma colinha. Agora eu vou preparar a tinta. Como eu já trouxe um faz de pronta, eu vou mostrar. O que que eu vou usar para fazer a falsa cerâmica? Bicarbonato de sódio. Tá? Aquele que a gente tem em casa. Vou pegar a tinta ou PVA ou acrílica, tá? A tinta que tu tiver em casa. Vou colocar numa bandejinha. E eu vou medir. A medida é o olho. Não precisa estar... Vai colocando conforme tu queira que a tua cerâmica fique granulosa ou mais lisinha. Olha que interessante, ó. Coloquei. Agora eu vou pegar um palitinho e vou mexer bem. Vou fazer uma mistura, porque a cerâmica tu pode fazer colorida, tu pode fazer azul, verde, né? A cor que tu quiser. Dá para fazer vários trabalhos, prato de vidro e depois pintar. O áudio fica igual uma cerâmica mesmo. E ela deixa uma partezinha assim branca como se não foi para o forno, entende? Então é bem, muito legal. É uma técnica que está assim em alta agora. O pessoal está usando muito. Porque é bem fácil de fazer. Principalmente agora com a criançada. Ela vai ficar nessa tonalidade aqui, ó. Se eu quiser mais clarinho, mais escuro a minha cerâmica, eu posso fazer. Por exemplo, esse potinho, eu escureci mais, ó. Coloquei mais tinta marrom. Mas eu posso deixar a minha peça mais clarinha. Ela vai ficar meio granulosa, ó. Ela tem um grumozinhos, que é do próprio bicarbonato. Agora, o que que eu fiz? Reservo aqui. A minha peça já está colada. Ó. Eu já colei aqui. Está fixa na base. E eu vou pintar. Está conseguindo ver, Cláudia? Perfeito. Tem alguém te ligando. Bom, começa, né? Sabe que é só entrar no teu programa, o pessoal começa a me chamar. Para te ver como tu é bem querida aqui no Sul, viu? Ai, manda um beijo para todo mundo. Aliás, eu mando um beijo para todos os gaúchos maravilhosos que estão acompanhando o programa. Que delícia ter essa audiência. Beijo para vocês. A gente aqui está todo mundo confinado, fazendo arte em casa, dando dica para o pessoal fazer arte, né? Para não entrar nesse estresse. Mas a gente aconselha a ficar em casa, né, Cláudia? Se puder, né? Olha, e vem pintando, ó. E vem pintando. Passando em todo o teu coelhinho. E ela fica, parece um barro, ó. Então, a gurizada vai gostar de fazer. Porque ele fica mesmo, parece uma cerâmica. Depois de seco. Tu vai passar a mão, assim, fica muito interessante. Então, não é difícil. Espero que o pessoal goste e faça aí, né? Ah, eu estou achando muito lindo. E como você falou, é uma atividade gostosa para fazer com as crianças, né? Porque eles vão ficar encantados, até porque é um coelhão, né? E depois dá para brincar também com os ovinhos. Quem não tiver chocolate em casa, pode, inclusive, aproveitar e pintar os ovinhos mesmo. O ovo de galinha pintado, fica a coisa mais linda, não é? Isso, eu vou dar ideia depois de como fazer o acabamento, que eles também vão gostar. Porque terminou a Páscoa, o que tu pode colocar na peça que eu vou pôr aqui embaixo, penduradinho? Uma plantinha ou alguns enfeitezinhos de cabelo, da menina. Aí é opcional. A peça vai ficar utilitária também. Muito bem. Aí depois que eu fiz isso, Claudinha, que eu pintei, ó, os dois lados, esse aqui já está pronto, já está sequinho, ele vai ficar assim, ó. Uhum. Não tem problema que fique essa emenda, porque eu posso colocar aqui um vazinho, eu posso colocar um acabamento, tá? Ah, já estou pensando que aí pode ser a jardineira do coelhinho. Já pode aproveitar para fazer o detalhe da roupinha dele. Claro, pode fazer, pode usar também uma coisa que eu tenho uma ideia bem legal, pode colocar uma mensagem com o estêncil, olha, tá? Pode colocar uma mensagem com o estêncil, fica muito bacana. Pode fazer as casinhas também, Cláudia, olha aqui, ó. Ah, que fofura. Tipo, a mensagem com a casinha de barro, para decorar agora nessa pasto. Então, assim, tem opções para usar essa técnica. Misturando a tinta, PVA ou acrílica, e o bicarbonato. Vai colocando umas colheradinhas, conforme o tu queira a cor ou a granulação dele. Quer deixar mais áspero, que nem eu deixei aqui da caneca, para dar um efeito bem, tocar e ver que é uma cerâmica, pode deixar. Ou então deixar mais lisinho, quer laquear, pode passar uma laca chinesa, um verniz acrínico brilhante. Aí é opcional de cada um. Eu prefiro deixar natural, porque ele dá depois a sombra branca, que quando ele não vai para o forno, ele fica, né? Com aquela sombra branca, depois que aquece, ele some. Pode laquear também. Mas eu prefiro deixar assim. Então, eu vou pintar ele, vou terminar aqui esse lado. Ó. Depois eu vou vir com os acabamentos. Enquanto você vai pintando desse lado, eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Tá, eu aguardo, porque aí eu vou terminar aqui. Estão pegando, né? Não é maravilhoso? Fácil? Grandão? Ah, elas ficam loucas, as meninas e os meninos. Então vamos fazer para a criançada, certo? E com capricho, com bastante atenção.